Amigo O que você fez Não vai fazer a mais ninguém outra vez A sua estrela vai brilhar no céu Pois na minha cabeça eu só uso chapéu Na minha jurisdição Quem erra eu não costumo dar perdão Eu vou fechar seu paletó Agora, agora, agora Amigo Se ela errou, você também errou O que nós dois vai ser defunto Eu vim aqui pra resolver o nosso assunto O que você fez Não vai fazer a mais ninguém outra vez A sua estrela vai brilhar no céu Pois na minha cabeça eu só uso chapéu Na minha jurisdição Quem erra eu não costumo dar perdão Eu vou fechar seu paletó Agora, agora, agora Eu vou fechar seu paletó 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 Eu vou fechar seu paletó